Seja bem-vindo ao canal Natureba, sua revista digital sobre medicina alternativa, remédios naturais e dicas de saúde. Todos os dias publicamos vídeos com informações, dicas e receitas naturais, então aproveite para se inscrever no canal e não perder nossas atualizações. Você já sentiu borboletas no estômago ou se sente nauseado quando está ansioso? Nós costumamos usar essas expressões porque, de fato, nosso trato gastrointestinal é sensível às nossas emoções. Costumamos acreditar também que nossas emoções são controladas pelo cérebro. Mas uma outra fonte que você talvez nem imagina pode afetar como você se sente. Estamos falando do intestino, um órgão que além de ser habitat para milhões de micro-organismos, possui uma rede de neurônios assim como nosso cérebro. Não à toa, muitos pesquisadores se referem ao intestino como nosso segundo cérebro. O intestino é ligado ao cérebro não só fisicamente, mas também bioquimicamente. E por esse motivo, muitas pesquisas recentes vêm relacionando esse órgão com nossa digestão, humor, saúde em geral e até a forma como pensamos. Impressionante, não é mesmo? Para se ter uma ideia, boa parte da serotonina, um neurotransmissor que atua no cérebro regulando humor, sono e apetite, é produzido em grande parte no intestino. Outros neurotransmissores que controlam nossos sentimentos e emoções também são produzidos no intestino, até mesmo pelas bactérias que ali habitam. Além disso, essas bactérias produzem outros químicos que podem afetar como seu cérebro funciona, e até mesmo o seu peso. Agora que você sabe como o intestino é importante, não só para o nosso bem-estar, como para nossa saúde em geral, vamos te ensinar algumas dicas para cuidar melhor do seu funcionamento. Cuide do seu intestino Consumir alimentos probióticos como o kefir, a kombucha e o iogurte vão garantir que o seu organismo receba boas quantidades de bactérias importantes para o intestino. Outro tipo de alimento bom para o intestino são os prebióticos, que servem como alimento para essas bactérias. É o caso da banana, feijão, cebola, pera e até mesmo o alho, que possuem essa fibra ideal para alimentá-las. Vite o glúten A frase, você é o que você come, é muito verdadeira, especialmente em se tratando da saúde intestinal. Pesquisas demonstraram que dietas livres de glúten tiveram um impacto positivo nas bactérias boas do intestino, especialmente em pessoas que são sensíveis a essa proteína. Aumente a ingestão de magnésio O magnésio é um mineral importante para o nosso organismo, especialmente para a saúde digestiva. Além de ser necessário para a produção de enzimas digestivas, ele ajuda a relaxar os músculos, melhorando o trânsito intestinal. Você pode encontrar esse mineral em alimentos como acelga, sementes de abóbora, amêndoas, abacate, chocolate amargo e bananas. Durma bem Um estudo feito na Suécia demonstrou que apenas duas noites mal dormidas consecutivas já foram o suficiente para reduzir em até 50% cepas de bactérias benéficas no intestino. Dormir mal pode não só afetar a sua digestão, como a sua imunidade e até o seu humor. Por isso, tente dormir pelo menos 8 horas por noite. Aumente os níveis de melatonina A melatonina é liberada por uma glândula pequena que regula os ciclos de sono e vigília. A deficiência desse hormônio no organismo tem sido ligada ao aumento de permeabilidade do intestino, condição essa chamada de intestino vazado. Exemplos de alimentos que estimulam a produção desse hormônio são o própolis, o abacate, a cereja, as uvas, tomate, cevada e abacaxi. Você já conhecia a expressão que o intestino é o seu segundo cérebro?